Para já, antes de mais, bem-vindos aqui à equipa do Fénix. Um bocadinho antes para contextualizar, eu sou o Sérgio, temos ali o David e o Arthur. Nós fazemos parte da equipa do Fénix há já algum tempo. Começámos como vocês estão aí, fomos todos bolsados também e agora fazemos parte da equipa mesmo. E, portanto, eu hoje queria só apresentar basicamente uma introdução simples, o que é que é o Fénix, para vocês também ambientarem aqui o que nós fazemos e a forma como o fazemos. Então, pronto, isto fica aqui só como memória futura para vocês terem os nossos mails. Somos nós os três, vamos dar as três formações, portanto, eu vou dar esta primeira e a última. O David vai dar amanhã e o Arthur vai dar na segunda-feira. Só para falar um pouco do que é que vamos falar nestas três, nestas quatro formações. Portanto, hoje é apenas a introdução, não está aqui neste slide. Mas, portanto, amanhã vai ser feita uma formação sobre as ferramentas de desenvolvimento que nós usamos. Controle de versões, ideias, a ferramenta que faz a parte da gestão das dependências e de compilação de código. Depois o Arthur, na segunda-feira, vai falar um pouco sobre a Fénix Framework e para que é que ela está a ser usada aqui. Eu penso que vocês já devem ter ouvido falar, ou alguns de vocês, sim. E eu depois vou falar sobre a parte que deve ser a parte mais desconhecida para vocês, que é a parte de strut, JTCP e rendas. Já alguém ouviu falar nisto? Não? Não? Ok. Pronto, também vamos ter tempo para explorar isso e para vocês também conhecerem, porque grande parte do trabalho aqui também tem um pouco a ver com isso. Tem a parte da apresentação do Fénix, que está toda feita com estas tecnologias, que digamos já não são as mais recentes, mas como o Fénix também é um projeto que já tem 10 anos, nós não nos conseguimos abandonar completamente. Para os projetos mais novos já temos outras coisas que estamos a usar. Agora, para contextualizar um pouco, está aqui o plano, que é o primeiro dia que é hoje, o segundo dia que são as ferramentas de desenvolvimento, a terceira dia é o domínio módulo Fénix Framework e a ligação à base de dados, que também podemos considerar aqui, e o quarto dia é a presentation layer do Struts. Pronto, agora vamos ver hoje, vamos ver o que é que é o Fénix, o que é que é o projeto de Fénix Edu, quais é que são as tecnologias, qual é que é a arquitetura do Fénix, e por que não resolver um dos bugs que vocês já devem conhecer, que o Fénix possivelmente já apanharam algum ou já reportaram algum, que o Fénix neste momento tem. Ok, o que é que é o Fénix? Eu estou sempre a dizer Fénix, mas o projeto chama-se Fénix Edu, ok? O Fénix é um software de gestão académica, vocês conhecem melhor que ninguém, porque são o alvo principal do Fénix, são os alunos, não é? Não ser a parte de ciência e a parte administrativa também tem um pouco. É um projeto open source, ou seja, todo o código que nós e que vocês vão escrever vai estar disponível na internet, neste caso, usamos uma ferramenta, um site que é o GitHub, não sei se vocês têm experiência com o Git, já uma vez experimentaram o Git, ok. Pronto, o projeto está no GitHub, qualquer pessoa pode consultar, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode fazer fork, pode fazer alterações, o que quiser. E neste momento o Fénix não só ocorre no técnico, mas também ocorre noutras instituições. Há instalações em Lisboa, na Madeira e há perspetivas de outras instalações noutros sítios. Que não somos nós que controlamos, mas o projeto como é open source, a comunidade pode aproveitá-lo e pode adaptá-lo às suas necessidades e usar noutros sítios. Só umas estatísticas simples. Portanto, como podem ver, o projeto começou em 2003, não é? Isto aqui é curvil... isto é o número de linhas de código, ok? Portanto, esta linha aqui é um milhão, ok? E podem ver aqui a evolução ao longo dos anos do código que foi escrito. A maioria do código é Java, aqueles fechados XML, também depois vamos falar um pouco sobre eles, tem a ver com as configurações. E, portanto, chegamos a 2013 com mais de um milhão de linhas de código, ok? Mais estatísticas. Temos o que é que as pessoas contribuíram para o projeto. Portanto, houve aqui alguns picos, não é? Portanto, isto são as pessoas que fizeram commit no repositório ao longo do tempo. Temos vindo, tem vindo a crescer um pouco, porque nós também temos outros projetos que não são só o Fénix. E, portanto, neste momento, podemos dizer que o máximo de pessoas ao mesmo tempo é commitado no mesmo período. Talvez tenha sido aqui, em 2009. É só para ter uma ideia das pessoas que estiveram cá a trabalhar. Do número de pessoas. Pronto, agora vamos entrar aqui um pouco mais no que eu estava a falar. Isto é só um overall daquilo que estamos a usar. Por exemplo, aqui a parte de controle de sessões, o Maven para a parte da compilação, o MySQL para a parte de base de dados, de ligação à base de dados, a Fénix Framework, que faz a ponta entre as duas coisas, o Java, que é a linguagem mais usada, depois temos os Application Containers, que é o Apache e o Tomcat, onde as coisas, onde o Fénix realmente corre. Depois há o JTF e o Struts, que são as tecnologias de apresentação, como eu tinha dito, e o Eclipse, que é o IDE que a maior parte das pessoas usam. Ninguém é obrigado a usar, mas também vocês devem estar familiarizados com o Eclipse. E, portanto, nós cá também o usamos. Pronto, agora um pouco mais técnico. Vocês devem ter ouvido falar que uma aplicação web ou a arquitetura comum é uma arquitetura em três camadas. Tem a camada da base de dados, tem uma parte do modelo de domínio e tem a parte das interfaces. Portanto, neste caso, nós temos o MySQL, que é o que é usado em produção e nós também usamos para desenvolvimento. A Fénix Framework, que faz a ponte entre o MySQL, o modelo de domínio e toda a parte da gestão concorrencial, portanto, das tradações em memória, etc. Vocês também já ouviram falar. Eu só queria que vocês confirmassem este tipo de coisas, já ouviram falar ou não, só para eu ter mais ou menos uma ideia. E depois aqui temos a parte da apresentação, que é o Struts, que basicamente é um controlador que corre dentro do Application Container que faz o reencarneamento dos pedidos. Portanto, quando vocês metem um URL no browser, ele é que sabe para que JSP ou para que interface é que vai. O JSP é a forma de o HTML, nós renderizamos o HTML um pouco mais estruturado com lógica. E os renders, foi um trabalho final de curso na altura de um aluno que esteve cá, que decidiu abstrair ainda mais os JSP de forma a que se consiga mostrar objetos de mídia na interface de maneira mais simples. Os renders, nós não gostamos muito deles, já tivemos muitos problemas com eles, mas temos que viver com eles agora porque é o que temos e o código todo que já existe foi feito usando aquela tecnologia e, portanto, vocês vão ter que aprender essa tecnologia. para conseguirem fazer as tarefas que têm a fazer. O Faces é uma tecnologia semelhante aos JSP que nós usamos, mas também usamos muito pouco. O conhecimento que vocês têm, se calhar não vai ser tão alargado, que vocês vão adquirir, não vai ser tão alargado do Faces, mas há algumas interfaces, algumas coisas ainda estão feitas em Faces. Depois, por último, temos ali o Jersey. O Jersey é uma biblioteca que é usada para fazer interfaces REST, portanto, uma API REST para comunicar ou comunicar com outros sistemas ou comunicar diretamente com os utilizadores porque nós vamos divulgar uma API para o Fenix para as pessoas que deveriam usar e, portanto, está feita no Jersey. O que é o mais importante é que, se vocês repararem, o Domain Model é ortogonal a todas as outras camadas e, portanto, quer dizer que vocês conseguem usar os objetos de domínio as-is em todas as outras camadas. Agora, um pouco sobre como é que é o desenho do Fenix em produção. Portanto, o que é que acontece quando vocês acedem ao Fenix? O que acontece é que vocês, quando acedem ao Fenix, acedem diretamente a um Apache que tem um load balancer que balanceia a carga, ou seja, existem dois servidores, ou seja, aquilo que eu vos mostrei no slide anterior está a correr aqui e aqui, ok? E o load balancer decide, quando vocês acedem, decide a qual deles é que vocês vão parar. E depois existe uma sincronização, em termos tradicionais, é feita toda na base de dados, garante que o que vocês fazem aqui é propagado para ali, ok? Pronto, isto é importante porquê? Porque às vezes há alguns problemas que têm a ver com o facto de termos esta arquitetura e também têm um pouco a ver com vocês também conhecerem como é que isto acontece na realidade e como é que o Fenix corre neste momento em produção e no ambiente de produção. Eu acho que tinha... Ah, pronto. Além do Fenix, a DSI também é responsável por outras aplicações, se calhar vocês não conhecem tanto. O DOT, IST, o TLPT, é uma plataforma, que é uma plataforma administrativa, ou seja, faz a gestão das missões, quando um professor tem que ir a uma conferência, existe um processo de missão em que tem que ser feito um conjunto de procedimentos para essa missão ser aceita. O processo de compras é a mesma coisa, o processo da correspondência, etc. Há vários tipos de sub-aplicações, digamos assim, dentro desta plataforma DOT. Depois temos o SOTIS, que é basicamente a gestão das publicações, ou seja, vocês quando entregarem a tese, o que vai acontecer é que a vossa tese vai ficar disponível neste portal e vocês vão ser considerados investigadores e, portanto, como investigador, têm de publicar uma tese e conseguem consultar as publicações de todas as pessoas docentes no técnico e investigadores do técnico. E depois temos o DOCS, que é um retritório documental que permite que, basicamente, eu tinha posto aqui outra frase, tinha descrito que era o Dropbox do técnico, é algo que ainda está um pouco embrionário, é um projeto que começou há muito pouco tempo e, portanto, a ideia é que nós conseguimos que os documentos dentro do técnico sejam completamente desmaterializados, no sentido em que quando chega algo físico, seja posto nesta plataforma e eu possa usar esse documento num fluxo qualquer, por exemplo, das missões ou das compras ou de outros processos ou dos protocolos, ok? E também vai ser usado pelos alunos na tentativa de haver o retritório documental de todos os documentos do técnico. Se quer, estou a ir um bocado de pressa, não? Ok, então, eu tinha falado, vamos resolver um bug no Fénix e isto serve para quê? Muitas das coisas que eu vou fazer agora vocês não vão apanhar logo à primeira, a ideia não é essa. A ideia é para vocês terem mais ou menos terem a ideia do que é que envolve todo o processo de resolver um determinado problema ou um erro ou o que seja, ok? E, portanto, este fluxo está aqui, foi o que inventei, é normalmente aquilo que as pessoas fazem. Vocês depois, por conta das vossas tarefas, vão ter que seguir algo parecido ou vão ter que vocês próprios decidir a maneira como fazem o vosso trabalho. E, portanto, eu aqui, o que é que eu escrevi aqui? Eu escrevi que nós, portanto, a primeira coisa que vamos ter que fazer é ver que alguém reportou um bug e, portanto, temos que o encontrar a algum lado. Esse sítio é o RT. O RT é o request tracker, vocês vão ter contacto com ele. Basicamente é, quando alguém tem um problema ou quando vocês próprios já tiveram um problema com o Fénix e vão ou aparece o formulário de suporte ou alguém tem que comunicar com a DSI quando existe, de facto, um problema nos sistemas informáticos da DSI, enviam um e-mail para o support.dc.au.pt e ele é enviado para este sistema, ok? E este sistema, existem pessoas que estão especializadas com o contacto com os utilizadores. Essas pessoas filtram os pedidos e aqueles que forem da nossa parte vêm parar a uma determinada fila em que alguém vos vai atribuir um desses pedidos. Depois disso, o que é que nós temos que fazer? Temos que ler o que é que a pessoa escreveu, qual é que é, de facto, o problema e temos que identificar, ou seja, identifique neste caso, possivelmente para vocês, o que vai acontecer é que muitos desses problemas vão ser do Fénix e, portanto, vocês têm que ir ao Fénix e identificar onde é que está o problema. Ok? E, portanto, essa é uma das partes, eu diria que é a parte mais importante porque muitas das vezes pode acontecer o caso de vocês não perceberem sequer qual é que é bem o problema e, portanto, deve-se estar muito explícito à partida, antes de avançarem para tentarem resolver qualquer coisa, identificarem bem o problema e experimentá-lo localmente no vosso computador, ver se acontece, em que condições é que acontece, etc. Depois, tem que descobrir uma solução para o problema e, portanto, isso pode envolver sei lá, escrever um if como ter que ir à internet para ver como é que aquilo se resolve porque há muitas das coisas, o exemplo que eu vos vou dar é um exemplo desse, ou seja, há muitas das coisas que nós não sabemos como resolver, ok? Porque nós, por exemplo, o Fénix, nós temos um conjunto de dependências enorme. Nós dependemos de muitas bibliotecas porque o projeto, como tem 10 anos, já houve muitas necessidades diferentes e nenhum de nós conhece todas as bibliotecas que usamos, todos os jaros que incluímos. E, portanto, há certos casos em que é necessário investigar qual é a melhor solução para aquele problema e isso pode envolver. E o mais importante que eu digo é nós temos que primeiro identificar o problema e depois temos que tentar arranjar uma solução. E nesse processo o mais importante é nós termos a proactividade de nos conseguir desenrascar, digamos assim, porque isso é o mais importante. eu vou-vos dar o exemplo agora a seguir. Depois, o design e o fixo e o design implement basicamente é a solução que vocês chegaram. Portanto, é escrever o código para implementar a solução a que chegaram. Depois, deixar a solução localmente nos vossos ambientes, ok? E só depois sim fazem commit e pull request. o que é que é isto do commit do pull request? Amanhã o David vai falar um pouco melhor sobre isso. O git permite que vocês façam portanto, o projeto fênix existe neste momento tem fênix edu barra fênix e o git permite que vocês façam o fork. Ou seja, a nossa ideia aqui é vocês vão sempre trabalhar com o fork. Vocês vão criar um user no github, fazem o fork do projeto para lá, trabalham sobre, fazem os commits que quiserem, brincam o que quiserem, digamos assim, e depois do commit ter feito fazem o pull request para o arquitetório central e aí só depois disso porque alguém vai ter que aceitar esse pull request, ou seja, vocês fizeram a vossa solução e dizem assim, está aqui a solução, enviam para o arquitetório central e alguém vai lá e diz assim, ok, isto pode entrar. Há alturas em que não pode entrar e depois a pessoa em concreto vai falar com vocês e explicar porque é que não pode ou se há algum problema. Mas em princípio, aliás, antes de entrarmos no git, nós antes de termos usar o git, basicamente, todas as pessoas tinham acesso ou na altura era esse ven e portanto, a gente fazia commits quando quisesse e do que quisesse. E portanto, agora com o git adotámos esta metodologia. Mas amanhã o David vai-vos explicar melhor como é que usamos o git e acho que esta parte também é bastante importante. Ok, e portanto, agora, era a demo. Portanto, agora vou-vos mostrar. É assim, não se preocupem se não perceberem nada. Isto é um bocado assim. Eu vou fazer um conjunto de passos. Basicamente, eu vou-me sentar ao computador e vou-o falar enquanto faço o que estou a fazer. Eu vou falar de muitas coisas que sejam não de vocês ouviu falar, mas não se preocupem porque as informações seguintes vão esclarecer isso. E portanto, a ideia aqui é só que vocês vejam mais ou menos o que é que envolve, por exemplo, neste caso, resolver um bug no Fenix. portanto, deixa eu lá arranjar uma posição. Pergunta-se à dúvida. Sim, há dúvida. Já agora. Não? Ok, então, só um momento. Só confirmar que isto está. Portanto, a primeira coisa é irmos ao RT. Tem que sair daqui. Portanto, o RT é RT. Vocês as pessoas conseguem ver bem? Isto é o login do técnico que vocês já têm um, não é? Vou-vos entrar aqui só para vocês verem. Pronto. Eu, se calhar, vou explicar aqui um pouco como nós temos tempo. Isto são 6h25, temos bastante tempo. Pronto, vocês podem ver. Vocês vão ter acesso a uma interface semelhante a estas, não é? Isto são os tickets que eu neste momento tenho para resolver. Ok? Aqui são aquilo que eu estava a falar das filas, ok? Temos várias filas. E depois temos aqui uma fila chamada Fênix. Fênix, primeiro ciclo, segundo ciclo. Pronto. Reparem. Basicamente, o que acontece é quando vocês enviam um ticket qualquer, um problema qualquer, ouvem para a DSI geral e depois alguém vai filtrar esses pedidos e quando se seta, efetivamente, que é um problema do Fênix, passa os pés estas filas, ok? Mas a questão é alguém vai passar destas filas para vocês? Ok? E nesse momento vai aparecer aqui. Ok? E portanto, neste momento, aquilo que vamos fazer é este. E este é curioso porque este... Portanto, aqui tem um conjunto de informação que é este requesters, tem aqui o owner que sou eu, tem aqui mais um conjunto de informações e depois tem o texto que foi o que a pessoa escreveu no e-mail. Este, por acaso, é curioso porque é uma pessoa que já cá esteve a trabalhar. É por isso que ele diz olá, equipa de suporte do Fênix, tenho saudades de vocês. Portanto, ele esteve cá e basicamente o que ele está a dizer é que existe um conteúdo que aparece numa língua que não devia ser aquela que devia aparecer, ou seja, por exemplo, se vocês repararem, isto é uma página, por exemplo, dentro da disciplina de introdução à agenda informática que neste caso é igual para todas, ou seja, todas as páginas do Fênix a única coisa que muda são os dados, não é? Introdução à agenda informática e se vocês repararem, quando eu mudo a língua, isto está em português, o título está em português, quando eu mudo a língua para inglês, aqui está o Wednesday e ali também está o Wednesday, certo? Pronto. Este é o tipo de bugs que nós digamos assim, é aqueles menos prioritários, ok? Eu só escolhi este para apresentar. Mas isto normalmente, este tipo de tickets não damos grande prioridade a eles, porque não têm grande impacto na comunidade nem nas pessoas, ok? Toda a gente consegue perceber que ali está um Wednesday, consegue perceber que é a quarta-feira, pronto. Então, agora vamos tentar perceber porque é que isto acontece. Portanto, só para exemplificar, ele por acaso aqui, se vocês repararem, ele aqui não meteu nenhum link, ou seja, ele só meteu, só meteu os screenshots, não é? Isto são as imagens dentro do RT. Portanto, aqui é uma pessoa que respondeu, que diz, olha, isto também acontece, não sei aqui, ok? E neste caso foi passado para mim, depois. E portanto, só para vos mostrar o que é que se passa, vamos ver isto a acontecer. Portanto, se vocês forem aqui a esta disciplina, já agora, alguém está a ter esta disciplina, não? Não. Ok. Se forem aqui aos turnos, vocês veem, temos aqui um turno, temos aqui outro turno, não é? E está ali dia, semana, Thursday, e aqui Wednesday, não é? Se eu mudar isto, isto está em português, se eu mudar para inglês, ok? Ele manteve o inglês. E portanto, aqui esta é a parte de identificar qual é que é o problema, não é? Portanto, vocês de facto já repararam que isto está a acontecer mesmo. Muitas das vezes, vocês vão receber coisas que não estão a acontecer. Ok? As pessoas podem dizer, ah, isto está a acontecer nesta situação e há este problema ou não, e depois, o que acontece é que isto não está a acontecer. E portanto, é sempre, mais ou primeiro, vocês testarem localmente aquilo que estão a fazer e identificarem primeiro o problema, do que depois tentarem já avançar para a solução e de repente vão ver, mas isto afinal está tudo bem. Ok? Isto acontece. não acontece tanto agora porque já existe uma maior filtragem dos problemas à partida, ou seja, isto que eu estou a dizer que vocês viram aqui o comentário, o segundo comentário, só para voltar lá, este comentário está aqui, houve alguém que pegou nisto e foi efetivamente fazer aquilo que eu fiz agora. Ok? Foi, de facto, ver se aconteceu o que aconteceu ou não e por acaso também reparou o que acontecia num outro sítio. Ok? Pronto. Então agora aqui identificámos um problema. Vamos tentar corrigi-lo, não é? Pronto. Primeiro passo. Isto agora, lá está, isto agora depende muito do problema, mas este caso aqui é um caso bastante específico, digamos assim. Se vocês repararem aqui em cima, neste URL tem ali disciplinas, IEI, 2003, 2014, primeiro semestre, turnos, não é? Pronto. Nós chamamos isto isto é um URL semântico, ou seja, o URL é o próprio que dá alguma informação sobre aquilo que estamos a ver, não é? Mas, por exemplo, se eu for, deixa eu lá ver, pronto, este URL aqui já é um URL um pouco diferente, não é? Está aqui um comboio que ninguém percebe muito bem o que é isto, não é? ExecutionCort.do, método, não sei o quê. Isto que está aqui vai ser tudo mencionado na última formação, ok? Porque esta é a parte que vai ser a parte um bocado mais dura para vocês perceberem o workflow todo. Mas pronto, agora como o exemplo era os turnos, eu vou-vos mostrar como é que isto se resolve. Pronto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é este URL que está ali em cima vai sempre mapear num dos outros, naqueles que eu vos mostrei, ok? Naquele mais esquisito. E este mapeamento é feito num sítio, portanto esta é a parte que agora vocês que agora não vão, depois à medida que vão ganhar uma experiência vão conhecer. Vocês verem aqui, ó pessoal, vocês não têm porque não são administradores, mas localmente na vossa máquina vão ver aqui uma coisa chamada root portal. Ok? E este root portal é o que faz um mapeamento, vocês verem aqui o Phoenix, tem aqui um conjunto de portais enormes, não é? E há aqui um chamado disciplinas, não é? E que vão ter aqui um chamado turnos, ok? E estes turnos, se vocês repararem é o mesmo, que é este que está aqui, o turno, se repararem, as outras secções estão lá também. Os sumários, os resultados do escudo, o programa, o planeamento, ok? Pronto. E se eu carregar nos turnos, o que é que ele me diz? Ele diz que aquele URL semântico está a mapear para esta coisa estranha aqui, ok? E o que é que é esta coisa estranha? Esta coisa estranha é o URL de facto que vai ser invocado quando eu carrego naquele link. Ok? Se eu carregar aqui neste link, isto vai fazer alguma coisa e vai mostrar esta página, ok? E agora, a parte mais importante aqui é, vocês, vai-vos acontecer imensas vezes que é identificar no código em si onde é que está este link. E, portanto, eu se calhar não vou entrar em grandes detalhes, vou só vos mostrar, por exemplo, eu vou abrir aqui o Fenix no Eclipse. E, portanto, se vocês repararam ali, o link tem público, execution court do, e isto significa, ok, isto significa que existe um módulo chamado public e existe uma um mapeamento que é o Execution Course. Eu vou pegar no Execution Course e vou... Ok. Vou procurar por esta strinha em fechar Java. Ele vai a procurar todos os fechados por aquela strinha em fechar Java. Se vocês repararem, temos mais de 81 matches. Pronto. Se repararem aqui, vocês têm estas coisas. Path igual a qualquer coisa, não é? Path igual a qualquer coisa. Há milhares, neste caso, há 81 mapeamentos para coisas chamadas Execution Course. Mas, se repararem, por exemplo, há aqui uma que está a mapear para o Execution Course. mas, reparei, não há nenhuma que seja só esta string. E, portanto, quando isto acontece, quer dizer que há um determinado sítio onde esta string tem que estar a algum lado para existir aquele mapeamento. E, portanto, se não existe no fecheiro Java, existe no fecheiro XML. Ok. E, ao bocado, disse-vos que, se vocês repararem, estava no módulo público, não é? E isso, o que é que isso significa? Significa que vai existir um fecheiro chamado Strutis Traço Público, que é este aqui. Isto identifica o módulo. E existe ali um Path Execution Course. Vou só abrir para vocês verem. E, portanto, podem ver que... Vou só abrir isto. Este Path Execution Course está mapeado nesta Action Execution Course DA. Ok? Se eu agora for abrir o Execution Course DA, o que é que nós vemos aqui? Temos aqui um conjunto de métodos e de código. E o que é que é importante aqui? O importante é vocês verem que aqui está uma coisa a dizer. O método é o Shift. E, portanto, se o método é o Shift, eu tenho que ir ao método chamado Shift. Se o eclipse às vezes é lento. O Fénix tem muitas classes e, portanto, ele demora algum tempo. possivelmente é porque eu estou a gravar. O quê? O quê? não desligar isto. Não, 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 não desligas. Não desligas isso. Pois é que se eu não desligar isto... Não desligas. Não desligas isso. Se eu não desligar isto, o eclipse não vai responder. Sim, mas este seu momento está ligado para se perceber o que é que se está a fazer, não é? Peraí. Ok, então quando isto acontece O eclipse não responde, não é? E portanto, se o eclipse não responde, vamos por aqui Pronto, e portanto nós criamos o método que era o shift Está ali, método shift Mas isto agora é muito achado, eu tenho que mostrar isto aqui pela cela Deixa-me lá matar o eclipse e voltar a arrancar Oi, já respondeu Aí, cancela, cancela Ok Shift Pronto, ele vai dizer Find forward execution course shifts, não é? O que isto quer dizer? Significa que há um outro mapeamento Para este execution courses E isto normalmente está num ficheiro chamado Tiles público Que é o que faz a ponte entre O struts público E o tiles E portanto Ok, encontramos aqui alguma coisa E portanto Aqui há uma definição que diz Execution course shifts que mapeia neste shift.jcp Ok E portanto, agora vamos abrir o shift E aquilo que eu estou a fazer agora, vocês vão fazer isto muitas vezes Mesmo que sejam coisas que vocês vão ter que fazer de raiz Porque nem todas as coisas que vocês vão fazer Que é corrigir bugs Muitas das coisas que vocês vão ter que fazer de raiz Vocês vão sempre ter que parar A uma coisa destas Vão sempre ter que lidar com isto Porque se for dentro do fénix Esta é a forma que temos para fazer E é a forma como se faz Ok Eu se quiserem seguir Eu já vos mostro Uma coisa mais recente que eu estive a fazer E pronto Chegámos a um shift.jc E agora vamos ver o jcp Ok E jcp é o que? É basicamente html misturado aqui com umas tags especiais Vocês repararem Portanto, temos aqui Um html Depois vocês repararem Temos aqui umas coisas que são uns bin messages Uns logic iterates E isto foi aquilo que eu disse há bocado Ou seja, isto é a forma De vocês darem mais comportamento ao html de base Ok O que ele está aqui a fazer Se repararem ele está a iterar Sobre uma propriedade associada de shift do curso E depois sobre esse shift Está a aceder à propriedade associada de lessons da lesson Do shift aliás Pronto E depois faço aqui um conjunto de coisas Se vocês repararem esta tabela que está aqui É aquela tabela que nós vimos há bocado Agora fechei o Chrome Há casos em que isto é de caras Ou seja, vocês olham para o jcp Se repararem aqui Vocês veem que há aqui uma coisa que é o name Tem o occurrence weeks as string Dia da semana Início time time Fim time time Se olharem para a tabela Vê-se claramente que isto que está aqui É isto que está aqui Não é? E se repararem Tem aqui uma coisa chamada Lesson property Dia semana E portanto o problema tem que estar ali Não é? Porque se o problema é Se vamos só relembrar o problema Se o problema é Que a língua está errada Ou seja Que o valor que está ali Não é o valor Correto Certo? Pronto Só para dar-me um bocado mais contexto Se repararem aqui Está aqui um id lesson Que é este que aparece aqui E tem aqui um tipo Não é? Ou seja Nós aqui estamos a iterar E em cada iteração Ele está a meter um lesson Está a dizer Olha o lesson é isto E está aqui a enfocar a propriedade Dia semana do lesson E agora vamos ver Portanto ele está na prática A fazer aqui o bin write Ou seja Está a escrever aquela propriedade Para o html Digamos assim E portanto vamos ver O que é aquela propriedade lesson Portanto existe um objeto Chamado lesson Está naquele package Ou seja Se repararem ali NetSourceFortFedingsDomainLesson É o mesmo que está aqui Vamos abrir E portanto ele diz que há uma coisa chamada dia da semana Que por acaso até está a ser aqui passado Não é? Ele está Neste caso é um construtor Não é? Mas portanto ele está a fazer ali 7 dias da semana Se eu vir aqui Por exemplo no hotline O hotline dá-me todos os métodos deste objeto Não é? Isto é um objeto mínimo Ok? Se eu for ver aqui Eu não tenho aqui um getDi da semana Porquê? Porque este getDi da semana possivelmente O quê? Queres trocar? Não acelero Como assim acelero? Em 20 minutos Ah Portanto o getDi da semana Como ele não aparece aqui Ele possivelmente deve estar Na DML E portanto vamos ver a DML do Phoenix Se repararem isto é o ficheiro da DML do Phoenix Ok? Portanto o ficheiro tem Neste momento tem 20 mil? 20 mil O vosso que vocês devem ter utilizado Se cá tinha menos E já agora contextualizando isto Esta imagem que está aqui Que foi o Arthur que fez Gerou um programa Que fazia parte daquele ficheiro E gerava este grafo E se vocês repararem Portanto isto Só para aumentar aqui Isto é o grafo de todas as entidades do Phoenix Ok? Portanto se vocês repararem Há aqui umas que estão a cores Por exemplo esta aqui Alguém tem ideia do que é esta entidade aqui? Portanto cada bolinha destas É uma entidade É uma classe E cada linha é uma relação Ok? Este póster está Ainda está lá na sala? Não, já Sem ser reimprimido Ok E portanto esta entidade aqui Claramente é uma entidade central Neste caso esta entidade é a pessoa Ou seja A entidade pessoa Portanto a pessoa está relacionada Se repararem está relacionada com tudo Na prática Depois há aqui um conjunto Se vocês olhando para esta imagem Vêem logo Há um conjunto de subdomínios Por exemplo estas aqui O que é que será isto? E isto serviu naquela altura Para nós identificarmos O que é que existe no Fénix Ou seja De todo o modelo de domínio Quais é que são as partes E onde é que elas se agrupam Portanto isto é só para vocês terem uma ideia Acho que há para aqui Esta informação já está toda disponível Mas há para aqui Há aqui uns students Uns teachers E mais um conjunto Por exemplo aqui claramente Há de ser uma ou outra coisa Que está bastante relacionada E pronto É só para terem uma ideia Do conjunto de entidades Já posso fechar isto E pronto Estamos à procura do que? Da lesson Não é? E portanto agora Como é que eu vou encontrar A lesson aqui? Possivelmente existe uma coisa Chamada class lesson Ok A class lesson tem um slot Chamado dia a semana Que é exatamente isto Estamos à procura Portanto Na prática Eu se viesse aqui Se eu procurasse aqui Get dia a semana Não existia nada Mas se fizesse Se fizesse Dá-me Não só os métodos da classe Mas os da subclasse Este método existe no base Ok Pronto Então o problema é este método Este método está a devolver Thursday Sempre Portanto Está a devolver Thursday E não depende Ou Thursday Ou Wednesday Ou o que seja Está a devolver sempre a versão em inglês Ok E vamos perceber porquê Portanto O shift faz been right Quando tu tens aqui uma propriedade Neste caso Se vocês repararem O dia da semana É um value type Não é uma string Não é um int Não é nada É este objeto aqui Que mapeia isto Tipo Domingo a segunda A terça A quarta Em int Ok O que é que isto significa? Significa que Aquela só vai ser ser realizada Como um int Aliás Nós até podemos ver Aqui Este dia a semana Se vocês repararem Está aqui Estava definido como value type August Está aqui Value type Externaliza-se como um integer Ok E pronto Qual é que é o problema? O problema é que O shift O been right Quando vai escrever Este dia a semana Vai enfocar o toString Neste objeto Neste objeto No objeto No get dia a semana E se repararem Se forem ver o toString O toString do dia da semana Faz isto Basicamente é Se for segunda-feira Ele vai Vai ao date time Diz-lhe que o dia é 1 E faz um toString E assim sucessivamente Para todos os casos Agora vocês olham para isto Nunca viram isto à frente O que é que fazem? O que é que é o date time? Se forem ver O que é que é o date time? Ok Esta página Às vezes aparece Muitas vezes Ok? Diz que vocês vão abrir O que é que é o O tipo E ele não reconhece E o date time É uma classe De uma biblioteca Que nós não conhecemos Já o date time Que por acaso É bastante usada Ah e digo já uma coisa Os principais problemas Ou seja Aquelas coisas Que dão mesmo Doce de cabeça É trabalhar com datas E trabalhar com encoding O Arthur diz muito Essa frase Porque ele também já Teve que bater Muita cabeça com isso E portanto Tudo o que seja datas É um problema Demasiado Não sei Tem uma coisa qualquer Particular Que as pessoas Normalmente não gostam muito Mas pronto Neste caso aqui O que é que eu fiz? Temos aqui o date time E portanto Nós precisamos Este toString Que está aqui Claramente Que não faz Aquilo que nós queremos Porque está sempre A devolver o end design E portanto O que é que nós fazemos? Vamos à internet E portanto Eu preciso de um date time Neste caso É o day of week E por exemplo Local Ok Portanto Neste momento Ele diz Dão-me coisas Que não me interacção Muito bem Mas se calhar Esqueci-me de dizer Que isto era joda Ok Temos aqui uma pergunta No Stack Overflow Que diz Joda time Date time Objects No local Vamos ver se é isto Olha por acaso Até isto Portanto Alguém está a fazer Aqui uma pergunta E eu vejo aqui Alguém que deu uma solução Não é? Para quem está a dizer Olha Isto é um start É um date time Dá-me o day of the week E faz o get s text E dá-lhe o local Portanto Lá está Isto faz parte do processo De neste caso Procurar a solução Muitas das vezes Vocês vão ter que procurar A solução Que a solução Não está Vocês não a sabem Neste caso Eu não sabia Porque eu não conheço A biblioteca joda time De uma ponta à outra E portanto Ou ia ler a documentação Também podíamos ter feito isso Por exemplo Se eu procurar Joda time Javadoc Aparece-me aqui Depois uma coisa Que vocês devem ter Em atenção É o joda time Já diz versão 2.2 Eu no Fenix Se vocês forem ver A POM Quanto tempo é que tenho? A POM do Fenix A POM é o que faz A ligação ao Maven Ou seja Vocês na POM Dizem quais é que são As dependências do Fenix Se forem ver aqui Por exemplo Pronto Isto é o bloco Dependências do Fenix Ok? De linha 218 Até a Nunca mais acaba Não é? E depois Alguns plugins Que são nossos Por exemplo Este é nosso Fenix Maven plugin E neste momento Eu vou te dizer aqui Por acaso Por que isto não está Com a variável ali? Mas pronto Se eu procurar aqui Joda time Aliás Eu nem sequer preciso disso Que eu estou usando o Eclipse Eu não gosto muito Quer dizer Eu gosto de usar o Eclipse Mas Às vezes é um bocado chato Pronto Isto é a área de dependências Se eu procurar joga Está ali Qual é o jogo dos anos? É o 1.5.2 Ok? Já existe um 2.2 E nós ainda estamos ao 1.5.2 Mas pronto A partir do que eu faria era Alguém está a dizer que isto funciona Então vamos testar isto Não é? E portanto O que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer aqui Um DayOfWeek DayOfWeek.to Get as text Aliás No nosso caso é Get as short text Porque aquela versão que estava ali Era a versão mais pequena E agora ele precisa que eu lhe passe aqui qualquer coisa Um local Pronto Lá está Agora Este era um dos casos Que vocês tinham de perguntar Então mas o que é que eu tenho de passar aqui no local? E para alguém responder a essa pergunta Ou seja Para vocês descobrirem isso Era mais fácil perguntarem a alguém Ok? Porquê? Porque nós no Fenix O que acontece é Neste caso em particular Quando existe um pedido Que vinde do exterior Nós fazemos o set do local Consoante Aquela bandeirinha que vocês viram Ok? E portanto Isso é guardado Numa variável ThreadLocal Daquele pedido Ou seja Quando naquele pedido entra Essa setting é guardada E depois no código Vocês conseguem acede-lo Usando Neste caso Uma classe que é a language Em que vocês fazem get local Ok? Por exemplo Um dos casos em que eu gostava de dizer Que vocês vêm aqui E isto aparece assim Quer dizer que Não tem acesso a este código Ou seja Nós quando No outro caso em que eu abri isto Isto apareceu primeiro Ele depois apareceu o código Não é? Isso porquê? Porque o Maven Permite associar aos jars O código também E portanto se o código tiver no repositório Vocês vão ver Se não tiver Não vêem Pronto E neste caso Basicamente a solução É meter aqui o get language local E possivelmente Tinham que agora fazer isto tudo Para estes dias todos Não é? Pronto Agora a parte seguinte Era testar Só que eu não vou conseguir testar isto aqui Vamos só ver Possivelmente esta parte aqui Nem sequer preciso disto Só preciso disciplinas e aid Deixar-me estes Ok Falta aqui uma coisa Portanto se repararem Isto está a correr Ali Ashtray E ST O TLPT É a minha máquina Portanto a minha máquina Que está ali na sala Tem aquele Aquele Aquilo Aliás E está a correr Na porta 83 Na barra Fênix Ok? Portanto o Fênix está a correr Naquela máquina E portanto a alteração Penso que já esteja aqui Se não tiver nós vamos fazer outra vez Pronto Se repararem Ok Sim apareceu em português De facto Ah Isso possivelmente Porque a minha máquina O default é português Lá está Esta é uma questão Agora eu vou só Ligar-me aqui à minha máquina Para vos mostrar Também aproveito E mostra um pouco Do Git Portanto Git Git status Ele diz Estou no branch DSMaster Ok Vou ver o log Só para vos mostrar Mais ou menos Portanto isto Normalmente nós Trabalhamos no Git Pela Shell Ok? Também podem trabalhar No Eclipse Só que no Eclipse O plugin de Eclipse De Git David Não Só podem pela Shell Só podem pela Shell O David Amanhã vais falar Mais A série do Git Não é? Aquilo que vocês veem aqui Também podem ver No projeto Na página Na página do projeto Portanto Mais de 10 mil Comigos Pronto Eu por acaso Ah Já vos só disse Esse aqui Então Pronto Podem ver aqui O histórico Não é? E eu agora Já tinha feito Esta alteração Aqui Vou ver o que é que eu tenho Nesse teste Descara não tenho nada Nesse teste Pop Ok Pronto Basicamente Ele diz Eu Para vos mostrar isto Depois isto Já tinha feito Este exemplo antes E portanto Se eu fizer um Git Diff Ele diz-me O que é que mudou Ok? Portanto Mudou Aquelas linhas Mudaram Mudaram Para aquele Para aquele sítio Isto aqui também mudou Ah porque Pronto Eu não esqueci De explicar isto Se vocês Por exemplo Vocês quando estão a testar Por exemplo Vocês estão aqui Nesta página Não é? Vocês quando estão a testar O Fênix O que pode acontecer É Imaginem que vocês Não identificam Este bocado de código Ok? Pensam que é ali Se vocês meterem Um 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 craté Numa linha Uma linha Abaixo Fizerem o refresh O que vai acontecer É que ele vai aparecer ali Ok? Se quiserem Já vos posso mostrar isso Mas pronto Aquele x Estava ali Não sei se repararam Mas este x Estava aqui um x Foi exatamente para isso Foi para eu identificar Olha De facto É mesmo aqui E portanto Nós não queremos Que o x entre Portanto Se eu não quero Que o x entre Não tenho que fazer Com o mito do shift Não é? Portanto Vou pôr o shift Como estava Porque eu não alterei Este ficheiro Ok Git status Pronto Só tenho este Para adicionar E agora Vamos pôr isto a correr Portanto Agora vou compilar O fênix Já agora Deixa-me só ver outra coisa Isto está a correr Algo Portanto Maven prepare package Estas instruções Estão todas Não vos mostrei Mas se vocês verem Tem aqui Tem aqui O readme Do fênix Tem aqui tudo Ok Como compilar Fazer um or Criar um jar Para os scripts Vou falar disto Nas outras sessões Compilar E correr com o jet E pronto O conjunto de coisas Que tem aqui Que vocês podem ver E alguns problemas Também que acontecem Noutros sistemas operativos Vamos ver se compila Portanto este processo Depende da máquina Nesta aqui Este demora um minuto Portanto É lente Portanto Vamos esperar Que não demore mais de 8 minutos Porque senão não temos espaço no vídeo Portanto Ele dá um conjunto de outputs Nós também vamos falar um pouco melhor Sobre o que é que se passa aqui Ok Agora vamos correr E vamos esperar que isto corra Se repararem Se eu for outra vez lá Ao sítio onde estava Como o jetty Neste caso é o jetty Não está Ele não responde Não é? Porque eu ainda estou a fazer o deploy Digamos assim Portanto na prática Vocês só quando mudam Fecheiros Java Que ele precisa Que ele necessita de compilar É que tem que fazer este passo Se mudarem o jsp O jsp é renderizado É compilado de novo Automaticamente E é renderizado outra vez Ok Portanto isto aqui É o fênix arrancar Dá um conjunto Estes Dá um conjunto de wardings Ok E agora vamos ver Se ele já corre E se é que ele resolve o problema Ele diz Thursday Está em inglês Ok Aqui ainda tem português Pronto E portanto é que agora Completaram o bug Não é? Na prática resolveram Portanto o que tinham que fazer a seguir Era Neste caso Fazer commit Deste fecheiro Neste caso Vamos fazer um git add Se git add menos o ponto Git status está para sair Git commit E escreviam qualquer coisa do género Bug fix Aliás eu posso já fazer isto mesmo Vamos só ver aqui Em oito minutos acho que dá Em seis Seis? Ok Três oito Normalmente nós fazemos isto Bug fix E metemos aqui O número do ticket E agora vou escrever uma mensagem Fixed Day of week Local problem Só para confirmar Que isto está Agora Ok Podemos ver aqui no histórico Que está ali O meu bug fix Não é? Eu agora posso fazer Git push Git remote Para ver quais é que são os meus remotes Ok Eu neste caso vou fazer diretamente Para o SDSI Ok Não vou fazer para o fork Git push origin DDSI master master Pronto O que é que ele está a dizer? Está a dizer que eu não posso Tenho que fazer um pull Porquê? Porque houve alterações do outro lado Que eu não as recebi antes de fazer este commit Faço um pull com ribase Para ele repetir Para vocês repararem O que aconteceu foi que o commit lá de cima mudou Antigamente estava o outro Que eu já não sei qual era Mas este mudou E apareceu o meu por cima Ok E depois o David vai explicar isto tudo em detalhe Que ele explica isto melhor que eu E agora Git push origin DDSI master Passphrase Ok E portanto Da próxima vez que houve a deploy do Fenix Aquilo já não vai acontecer Ok Normalmente nós fazemos deploy todos os dias Por volta Às vezes ao almoço É por isso que muitas vezes As pessoas não conseguem aceder ao almoço Outras vezes ao final da tarde Ao final da noite Meia-noite Normalmente é o Luís que faz o deploy Aliás Sim é o Luís que faz o deploy Pronto Voltando ao mesmo sitio onde estávamos Portanto na prática isto ficou concluído Eu fiz o commit E agora é só para voltar aqui O que é que eu vou... Ainda temos tempo? 3 Ok esta parte também já não é assim Pronto então O que é que vocês O que é que eu vou expedir para vocês fazerem? Primeiro criar um utilizador no GitHub Nós todos Acho que nós todos temos foto lá Portanto convém vocês metessem lá a foto Não? Ou então metam uma imagem qualquer que vos identifique Ok? Não precisa ser a vossa foto Eu só preciso saber... Normalmente é assim Nós pelas fotos nós conhecemos mais facilmente as pessoas Mas se for pelo nome também facilmente reconhecemos E portanto convém é que não tenha foto Ok? Porque o que acontece é que o log fica cheio de coisas em cinzento E depois nós não conseguimos distinguir facilmente quem é que fez o quê Depois criar uma chave SSH Ou seja, se já tiverem podem enviar a vossa chave pública Se não tiverem podem criá-la Que é para eu associar as vossas contas à parte das bases de dados E o mais importante é o vosso nome, o STID e o username do GitHub Ok? E depois Depois de terem a conta completa Podem já fazer o vosso fork Que é só chegar ao projeto Eu vou-se mostrar Se chegarem ao projeto Por exemplo, no meu caso Se forem ver aqui Cá em cima Quanto? 3 minutos Portanto, se carregarem neste botão Ele vai fazer um fork Ok? E vai-vos criar GitHub.com O vosso nome Barra Fênix Ok? E portanto É só para fazer isto Por enquanto Depois quando puder Envie um e-mail para mim Com essa informação Ok? Portanto Nós acabamos em uma hora Que era mais ou menos O que eu estava à espera E portanto E portanto